Edson Júnior não esconde o sentimento ao chegar no local de trabalho e ver tudo destruído pelo fogo. É praticamente, para vocês entenderem, faz de conta que você está na sua casa, chega um veículo na porta da sua casa, começa a pegar fogo e pega fogo na sua casa. Foi praticamente isso. Ele é um dos donos de oficinas que teve prejuízo com incêndio neste galpão, no pátio de um posto de combustíveis de Anápolis. Só o funcionário meu, são 14. Então é 14 famílias que dependem daqui, estou falando só de mim. Aqui tem mais um rapaz do lado, que tem mais 10 funcionários, o outro tem mais uns 10 também. Então são todas as famílias que dependem do suor daqui. O fogo destruiu 14 caminhões, 4 carros e uma moto. A estrutura predial foi comprometida. A que era feita de metal ficou retorcida. E isso sem falar das peças, equipamentos e estoques das lojas. O incêndio começou na noite da última quarta e só foi controlado na madrugada de quinta. E assustou quem passava pelo local. Misericórdia, Jesus. Pegando fogo em tudo. O cenário é de destruição. Aqui neste galpão funcionavam 4 oficinas. O calor foi tão intenso que os tijolos estouraram e caíram aqui no chão. Todas as oficinas foram atingidas. O fogo consumiu tudo. Contabilizando tudo, o prejuízo é gigante. Nada, nada aqui. Se for para somar tudo, é mais de 10 milhões. São 14 caminhões. São 4 carros de passeio, sendo uma caminhonete de valor alto. Mais uma moto. E fora os equipamentos meus também, que são equipamentos caros. Equipamento de teste de bombe-jetor, de injeção eletrônica. O Rubens e o Edson praticamente vão começar do zero. Primeiramente Deus e a equipe também de funcionários da gente são todos parceiros mesmo. Vamos agarrar todo mundo junto e vai dar certo. A gente chegou aqui, foi com muito suor, muito trabalho de madrugada, de dia, todo o tanto que você pensar. E nós estamos botando Deus na frente. Se Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.